E agora que ele já acertei do museu, ele vai te fazer, certo? Então, ele pega o senhor aqui, minha casa como é? Caminho? Me pega em casa, eu não tenho casa aqui. Eu falei, olha, xixi, xixi, estou no portão de casa, certo? Aí hoje, hoje, o Elvis está aí, vamos embora sem a gente dar uma última, que lá, na Bahia, está tudo certinho, está tudo certinho lá. Agora, um outro negócio, meu, a gente vai... É da... da AFA, o registro da AFA lá, agora. Agora, a gente tem que cuidar disso. E esse que, até terça-feira, não se desistir da pessoa. E aí, vai ficar tudo certinho. Amém. 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 Glórias a Deus. Amém. 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 Vamos nos pôr em pé. Vamos orar ao nosso Deus, iniciando mais este culto para a glória, para a honra do Senhor Jesus. Após esta oração, a irmã Gláucia canta um louvor para o nosso Deus. Vamos orar. Amém. 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 Criador dos céus e da terra Louvamos e bendizemos o teu nome Ó Pai Por esta oportunidade Por estarmos em tua presença Tu és santo, tu és misericordioso E é pela tua graça e pela tua misericórdia Que aqui estamos Senhor Abra os nossos corações Para que possamos cantar a ti Para que possamos Senhor De muita alegria Salmodear-te, louvar-te E bendizerte Pois tu és digno de toda adoração Venha falar conosco Poderosamente Através da tua palavra Senhor Pois as tuas palavras são vidas Para as nossas vidas Cure, liberte, solucione os problemas Trazendo bênçãos Ricas bênçãos Aos nossos corações Nós te pedimos Senhor E te agradecemos no nome santo de Jesus Amém Quem pode dizer amém? Amém Glórias a Deus A igreja pode se assentar Vamos estar ouvindo a irmã Glaucia Louvando a Deus E todos com os corações abertos Louvando e cultuando Ao Senhor Jesus Deus que abençoe Aos irmãos que já chegaram Sabemos E temos a certeza Que as mãos do Senhor Estão sobre todos nós Prontas Para nos abençoar Cantemos e louvemos o nosso Deus Saúde Amada igreja Com a paz do Senhor Amém Pai Eu sei que os Teus olhos Estão Sobre a terra Procura Alguém que Te adore Em Espírito Alguém que Te adore Em verdade Pai Como achaste a Davi Vem Vem E derrama Sobre Em mim O óleo Precioso Da unção Que me faz Segundo O Teu coração Achei em mim Verdadeiro Adorador Com vestes de louvor Quero contemplar Teu rosto Oh Pai Vem ungir A minha oferta De amor Dou a Ti Meu coração Meu Deus Meu Deus Meu Pai Achei em mim Um verdadeiro Adorador Pai Eu sei que os Teus olhos Estão Estão Sobre a terra Procurar Alguém que Te adore Em Espírito Alguém que Te adore Em verdade Pai Pai Como achaste a Davi Vem 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 E derrama Sobre mim O olho precioso Da missão Que me vá segundo O teu coração Achei em mim Verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto, oh Pai Vem ungir A minha oferta de amor Dou a ti meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim Verdadeiro adorador É meu prazer Me lhe dar louvor É meu prazer Te adorar, Senhor É meu prazer Te louvar, Senhor Achei em mim Verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto, oh Pai Vem ungir A minha oferta de amor Dou a ti meu coração Dou a ti meu coração Meu Deus Meu Pai Achei em mim Verdadeiro adorador Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Também saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Vamos continuar exaltando o nosso Deus com os nossos louvores da harpa cristã amigo Rô 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 E no cento e oitenta e cinco Ah, cento e vinte e cinco, desculpe Cento e vinte e cinco O Senhor Jesus está voltando, né? E a igreja o está aguardando Aleluia A igreja o está aguardando A igreja o está aguardando Vem outra vez nosso Salvador Quem dera hoje vir Para reinar com poder e amor Quem dera hoje vir Já por sua esposa vem Esta vez que o espera Em oração Para do mundo de entremes Quem dera hoje vir Glória 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 Cristo Quem dera hoje Glória 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 ao coro arrujei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, 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 Cristo vem outra vez, em santidade nos deve achar, eis que Ele pode vir, todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão, no oriente se vê o alvor, breve os crentes subirão, quem dera hoje vem. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coro arrujei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, 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 Cristo vem outra vez. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quatrocentos e sessenta e nove, quatro meia nove. Ao estrugir a trombeta, a trombeta soará e os crentes estarão subindo para estar com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a 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 Deus. Quando a angélica trombeta nesse mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus já vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus E meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvirei Jesus a me chamar Oh, que música suave, há de ver pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Glória, glória, aleluia Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Amém Amém, glórias a Deus Graças a Deus Hino 200 O hino do bondoso amigo Que é o Senhor Jesus Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Glória, 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 aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPARTILHAR A CIDADE NO BRASIL 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 e os livra de todo o mal recebe a adoração e o louvor nesta noite, oramos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém toma aí assento meus irmãos, por gentileza graças a Deus, diga graças a Deus a vitória é nossa pelo sangue de Jesus nós teremos hoje a participação do nosso quarteto alfa lá da Assembleia de Deus de Osasco são meus amigos, pastor Edivaldo irmão Luizinho família, toda a família alfa Deus abençoe hoje o nosso quarteto não canta, está faltando um membro dois membros do nosso quarteto Hebron mas ouviremos o quarteto alfa está certo? portanto teremos hoje um trabalho mais rápido na distribuição das oportunidades então ouçamos o coral após antes do coral a irmã Juliana que está conosco adora o nome do senhor a Juliana ela é amiga do irmão Toninho e está com a Juliana o Antônio Bernardo e o Odaí Deus abençoe pelas presenças aqui no santuário aplauda o senhor pela vida da Juliana do Antônio Bernardo e também do senhor Odaí Deus abençoe muito obrigado pela presença após a Juliana o coral da igreja já ministra ao senhor um louvor e veja se as crianças já descem um pouco mais cedo para nós avançarmos os adolescentes também já ficam aí preparados saúdo a amada igreja na paz do senhor Jesus amém a palavra do senhor diz que nós devemos adorar em espírito em verdade e que nós venhamos nesta noite a render toda a nossa adoração todo o nosso louvor e que o senhor venha abençoar a família de cada irmão nesta noite que o senhor venha abençoar os lares dos meus irmãos e que o senhor venha abençoar grandemente a vida espiritual de cada irmão nesta noite em nome do senhor Jesus vamos adorar ao único que é digno de toda a honra de toda a glória e de todo o louvor pois só ele é digno de toda a nossa adoração com o senhor Jesus Cristo amém 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 Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, em todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e em todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Os gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, filho, espírito e pai, cordeiro e leão, cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Sobre todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus, É o meu Deus, é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver, quão grande é o meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória 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 a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. As nossas crianças adorando o nome do Senhor. E toda a igreja adora e celebra o nome do Senhor. Amém, igreja. Nós queremos informar a todos que o trabalho segue normalmente aí durante a semana. Amanhã nós teremos aqui às 19h30 o reinício das aulas de teologia. Teologia teremos aqui matéria nova, inclusive, né? Início de uma matéria nova. Então quem faz teologia esteja no Instituto aqui amanhã estudando às 19h30, tá certo? Não esqueça. Terça de manhã temos a reunião de oração, às 8h, a hora da oração. E à noite, continuamos na terça à noite, na doutrina, os cultos temáticos. Nós estamos analisando fatos ou coisas que provocam admiração na Bíblia. É um tema muito importante que estamos estudando, tá bom? Não falte no culto de ensinamento. E o trabalho segue normalmente. Diga a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém. Vamos então ouvir as crianças, depois os adolescentes, as irmãs e a juventude, o quarteto e a mensagem. Amém, igreja? Amém. 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 Boa noite. 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 Segredo do Deus Um, dois, três Deus é fiel Um, dois, três 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O mal não existe o amor A gente não pode viver Que recupra a bolança Que vem a hora da dor Que a desesperança Que vem a minha vida Que vem o mais amor Mas a fé é mais hora Amor é o Senhor Que tudo está difícil Amor é o Senhor Que vem o mais difícil Vai a Ele de novo Amor é o Senhor Amor é o Senhor Que vem o mais difícil Vai a Ele de novo Amor é o Senhor Amor é a prova mais alta Amor é o Senhor 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 Só adorou, deram louco, deram louco, e as bandeiras se lhe quebraram, a ave cantava, o rei se alentava, o mal não existe um louco. O mal não existe um louco, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós ouviremos os jovens nesta ocasião, e logo após a orquestra também, com a oportunidade, onde adoraremos ao Senhor com as ofertas e os dízimos para a manutenção da obra do Senhor. Ouçamos então os nossos jovens, comunicando também à igreja, que ontem à tarde nós estivemos aqui na clínica de repouso, o sol da tarde, com os nossos queridos velhinhos, os idosos, um asilo, e um trabalho excepcional. Eu saí de lá muito feliz com o show de vida que eu recebi de muitas senhoras e de muitos senhores ali. Conheci a Celeste, com 96 anos e 10 meses, ela virou para mim e disse, eu estou bem, eu estou com saúde, e tudo que eu peço para Deus, Deus me responde. E vários outros testemunhos, várias outras experiências, foi algo realmente excepcional. Exatamente, nós temos um compromisso em Botucatu de construir uma clínica de repouso lá, por ocasião da aquisição daquela propriedade, foi um dos acordos travados, e a nossa igreja deverá construir lá em Botucatu uma clínica de repouso também. Então, é algo extraordinário. Tomara que os jovens peguem a experiência de graça que os idosos jorram para a gente, e que a gente acolha isso, e use com sabedoria, e aplique a nossa energia, o nosso vigor, para que a gente aprenda a viver para valer, e viver para valer é viver com Jesus, e com a experiência daqueles que nos antecederam. Então, que os jovens fiquem com essa orientação, e aproveitando que já estamos falando dos jovens, dia 7 de março, é a nossa ceia aqui, e pela manhã, às 9 horas, nós temos a consagração com os jovens. Momento de oração, momento de jejum, de louvor, de palavra, e desde já eu quero desafiar você, irmão, jovem, adolescente, para a gente ter um momento aqui de comunhão precioso com o nosso Senhor. Jovens. Jovens. Amém. 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 É tudo para mim. Jesus... Jesus... Amém. Amém. Louvarei Com os anjos cantarei Santo, santo é o Senhor Seja glória e amante Com o pedido, oh Pai Bate meu coração Mas mesmo assim Que deste perdão Com o pedido, oh Pai E ouvi-se o meu clamor Descindo de ti É tudo para mim Jesus 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 Por amor Jesus orou Seja feito o teu querer Não sabem eles que a cruz Nos levará a ti A ti A ti A ti Tudo para mim Para o meu começo, meu pra sempre É tudo para mim Tudo para o meu começo, meu pra sempre É tudo para mim Tudo para o meu começo, meu pra sempre É tudo para o meu começo, meu pra sempre Meus irmãos, como anunciado, nós vamos adorar ao Senhor com as ofertas e os dízimos E queremos relembrar a igreja Do nosso compromisso missionário com esse cofrinho missionário Então nós pedimos aos irmãos que se preparem aí Para que no segundo domingo do mês que vem Vocês tragam este cofrinho missionário Pois é através destes cofrinhos que nós sustentamos os nossos missionários Nas suas, nas parcerias que temos com outras igrejas Então, por favor, nós apelamos aos irmãos Para que assim procedamos É uma maneira singela Nós não, claro, nem temos este direito De estipular nenhum tipo de valor Mas aquilo que você puder De acordo com a graça que o Senhor Deus te conceder Ou que tem te concedido Contribua com generosidade Porque a generosidade É uma marca essencial De todo cristão Teve um pastor que definiu Algo muito interessante Ele disse assim Quando você não pode doar Repartir Algo que você tem É porque na verdade você não tem Você é possuído por algo Por este algo que você não está conseguindo repartir ou doar Então você só tem mesmo Aquilo que você consegue doar Aquilo que você consegue repartir Porque se você não consegue repartir Você é possuído por isso Que você acha que você tem Então nós vamos demonstrar generosidade Contribuindo com as ofertas e os dízimos E também com o trabalho missionário Vamos cantar o hino de número 127 com o pastor Furlan Louvemos ao senhor Com os nossos lábios E também com o nosso bolso Para a glória do nosso Deus Para a expansão Da obra do senhor 127 O senhor da ceifa Está chamando O senhor da colheita Ceifa é colheita O senhor? O senhor do senhor A CIDADE NO BRASIL 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 BALA DEUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALA DEUS FALA DEUS SORTA-ME COMPADRE A TUA FAI FALA DEUS FALA DEUS SINHA ALEGRE A QUEM DO AVEU MANDAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALA DEUS FALA DEUS FALA DEUS SINHA A CIDADE NO BRASIL FALA DEUS FALA DEUS EM ORAÇÃO PAI DE AMOR E DE BONDADE DEUS DE TODA GRAÇA DEUS DE TODA PROVISÃO NÓS TE LOUVAMOS NA NOITE DESTE DIA SENHOR PELA OPORTUNIDADE DE OFERTARMOS E DEZIMARMOS EM TUA OBRA PORQUE NÓS CREMOS EM TI E NÓS CREMOS NA TUA OBRA NÓS CREMOS EM JESUS E CREMOS NO TEU REINO E POR ISSO DEUS EM FORMA DE GRATIDÃO NÓS COLOCAMOS UM POUCO DO TUDO QUE O SENHOR TEM NOS DADO O PAI EM TEU ALTAR E TE PEDIMOS QUE O SENHOR RECEBA COMO INCENSO SUAVE COMO AROMA AGRADÁVEL AS TUAS NARINAS O PAI ESTAS OFERTAS E ESTES DÍZIMOS O DEUS QUE ALÉM DAS FINANÇAS ESTÃO ENCHARCADOS DE GRATIDÃO E DE AMOR COMO UM FRUTO SENHOR DE GENEROSIDADE PORQUE NÓS NOS ESPELHAMOS EM TI O DEUS NÓS PROCURAMOS IMITAR O SENHOR E NÓS PRECISAMOS DE TI DE TAL MODO SENHOR QUE NÓS SUPLICAMOS TAMBÉM POR TODOS OS TEUS SERVOS A BENÇÃO DA PROSPERIDADE DO SUPRIMENTO E DA PROVISÃO QUE O SENHOR ALCANCE OS NECESSITADOS AQUELES QUE ESTÃO DESEMPREGADOS DEUS TENHA MISERICÓRDE AFEIÇOA-TE DE CADA UM DELES ABRA AS PORTAS MEU DEUS E QUE OS TEUS SERVOS DE MANEIRA DIGNA POSSAM TRABALHAR E COM A CONSCIÊNCIA DE PRIORIZAR O REINO E A SUA JUSTIÇA COLOCANDO-OS EM PRIMEIRO LUGAR ELES ASSIM QUE PUDEREM SENHOR TAMBÉM INVESTIRÃO NA TUA OBRA PARA A GLÓRIA DO TEU NOME ASSIM NÓS ORAMOS E PEDIMOS A TUA BENÇÃO SOBRE O TEU POVO E QUE ELA VENHA MEU DEUS SEM MEDIDAS QUE VENHA DE MANEIRA SOBEJADA TRANSBORDANTE SOBRE CADA UM DOS TEUS SERVOS ASSIM ORAMOS DE BAIXO E SOBRE A MAIOR OFERTA A OFERTA DA CRUZ A OFERTA DO CALVÁRIO DE NOSSO SENHOR JESUS EM NOME DELE A IGREJA DIGA AMÉM AMÉM DEUS ABENÇOE A IGREJA DEUS ABENÇOE OS NOSSOS OBREIROS EM NOME DE JESUS QUARTETO ALFA ESTÁ CONOSCO É HORA DE TRABALHAR PARA JESUS FIQUE EM PÉ PASTOR EDIVALDO MEU AMIGO MILTINHO LUIS E A IRMÃO MARIA INÁCIA E TODA A EQUIPE AQUI ATRÁS NÉ BATERA GUITARRA É OZIEL 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 ALI NO BAIXO GLÓRIA A DEUS ESTES SÃO OS NOSSOS QUERIDOS E AMADOS QUE SEMPRE QUE PODEM ESTÃO AQUI CONOSCO E PRA NÓS SEMPRE UMA ALEGRIA RECEBER A FAMÍLIA ALFA ENTRE NÓS SE VOCÊ ESTÁ ALEGRE POR ISSO VOCÊ PODE DIZER O QUE PRA ELES UM BEM VINDO VAMO LÁ BEM VINDOS EM NOME DO SENHOR JESUS BEM VINDO EDIVALDO BEM VINDO LUIZINHO TODOS VAMOS OUVIR AGORA PORTANTO DOIS LOUVORES COM O QUARTETO ALFA OUVIREMOS A PALAVRA LOGO A SEGUIR E APÓS A PALAVRA OUVIREMOS MAIS LOUVORES COM OS NOSSOS AMADOS IRMÃOS OUVIREMOS 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 JESUS ESTÁ PRESENTE QUERIDOS ELE JÁ CHEGÃO AQUI NESSA NOITE ELE NÃO ABRE MÃO DA SUA VIDA VOCÊ É MUITO ESPECIAL VOCÊ É TÃO ESPECIAL QUE DEUS ENTREGOU O SEU ÚNICO FIRO JESUS CRISTO QUE MORREU NA PIOR MORTE QUE PODERIA EXISTIR A MORTE DE CRUZ E NA SUA MORTE NÓS SOMOS RESGATADOS E HOJE NÓS SOMOS ABENÇOADOS PELO SENHOR E NESSA NOITE VOCÊ VAI SAIR NOVAMENTE ABENÇOADO PELO SENHOR QUE TODAS AS VEZES QUE NÓS ESTAMOS NA PREMISTA DE DEUS É UMA OPORTUNIDADE QUE DEUS NOS DÁ QUE ELE NOS DÁ PARA SERMOS ABENÇOADOS MAIS UMA VEZ MAS PARA SERMOS ABENÇOADOS NÓS PRECISAMOS ABRIR O NOS CORAÇÃO E ADORAR O ESPÍRITO EM VERDADE PORQUE ELE MERECE SER ADORADO EM ESPÍRITO EM VERDADE E EU CREI QUE VOCÊ JÁ ESTÁ FAZENDO ISSO NESSA NOITE AMÉM EU GOSTARIA QUE VOCÊ DISSESSE PELO MENOS PARA TRÊS PESSOAS VOCÊ DISSESSE MEI IRMÃO, MEI IRMÃO VOCÊ É MUITO ESPECIAL E DEUS NOBRE MÃO DE VOCÊ VOCÊ É TÃO ESPECIAL QUE JESUS MORREU POR VOCÊ VOCÊ É TÃO ESPECIAL QUE Ele RESSUSCITOU E ESTÁ AQUI PRESENTE NESSA NOITE GLÓRIA A DEUS VALEU GLÓRIA A DEUS GLÓRIA A DEUS GLÓRIA A DEUS GLÓRIA A DEUS EU CREI QUE VOCÊ PODE OLHAR CONOSCO O SINHO É TÃO CONHECIDO GLÓRIA A DEUS 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 Hoje eu sei que te comprou, hoje eu sei que te comprou, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você, aonde você for, não te pede de vista. Hoje eu sei que te comprou, hoje eu sei que te comprou, Deus não abre mão de você, Ele te conhece, por onde você ama, Deus não vai me dar, você é, Ele é seu, Deus não adianta, tenta fugir, Deus não abre mão, Deus não abre mão, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você, aonde você for, aonde você for, não te pede de vista, Ele te comprou, Ele te comprou, hoje eu sei que te comprou, Deus não abre mão de você. Ele não desiste, quando você perseguir, Deus te comprou, Deus não abre mão, Deus não abre mão, Deus não abre mão, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você, aonde você for, aonde você for, não te pede de vista, Ele te comprou, Ele te comprou, Deus não abre mão, Deus não abre mão de você, 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 Deus não Deus não abre mão de você Olhando para quem está do outro lado Fante com alegria Deus não abre mão de você Abre mão aonde você for Não te pegue de vista Ele te comprou Com sua sangue te comprou Deus não abre mão Abre mão aonde você for Não te pegue de vista Ele te comprou Ele te comprou Com sua sangue te comprou Deus não abre mão Deus não abre mão Você é especial para Deus Deus não abre mão Deus não abre mão De você Você é importante para Deus Deus não abre mão Deus não abre mão De você mais uma vez Deus está lá a vida de você Glória a Deus Glória ao Senhor que nós somos comprados através do sangue de Jesus Cristo o maior preço que alguém poderia pagar pela sua e pela minha vida foi pago na cruz Glória a Deus Glória a Deus o pastor Milton, o primeiro tenor do Quarteto Alfa a Maria Inácia Contralto faz o segundo tenor, na verdade o pastor Luiz Abarito eu sou o pastor Edivaldo Baixo nós estamos caminhando há 29 anos juntos e nós temos o evangelista Ozeal no Baixo ele não enxerga, ele é cego, mas ele enxerga pelos olhos do Espírito além de ele ser músico ele é pregador da palavra do Senhor o grande homem de Deus o que nós gostamos é andar com pessoas que são de Deus pessoas que dedicam sua vida ao Senhor nós temos aqui a Ana Guitarra, o Davi na bateria a minha esposa Sueli que está ali na minha direita esse ano estamos caminhando para 33 anos de casados e o Senhor tem nos abençoado amém? Glória a Deus e próximo ao louvor diz a história só está começando profetize para alguém a sua história só está começando sua história só está começando Amém? Amém 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 Quase, que meus pés se desviaram, Azaf começa o salmo assim, Quase pensei que era o meu fim, quase me fizeram desistir, E pensar que as promessas terminavam assim, Mas eu trouxe na memória aquilo que me dá esperança, Obrigado Jesus, que há o Deus que está escrevendo a minha história, E ela não vai terminar assim, O meu final será feliz, Pois é que o dia foi presente minha história, O meu final será feliz, Pois há caminhos que eu não vivi, O meu final não será o fim, Será feliz! Quando as forças estão se acabando, Quando eu não consigo ver a solução, Quando tudo parece estar perdido, Eu trago na memória o que me dá esperança, Eu trago na memória o que me dá esperança, O meu final será feliz, Pois há capítulos que eu não vivi, E o meu final não será o fim, Será feliz! Quem pensou que a história tinha acabado, Quem pensou que este era o meu fim, Quem pensou que o tempo tinha terminado, E o meu final não será o fim, E o meu final será o fim, Pois é que a vida não é que eu não vivi E o meu final não será assim Será feliz 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 Adore a Deus Adore a Deus A sua história não termina desse jeito Minha irmã, meu irmão A sua história não termina desse jeito Deus está no controle Está no controle Deus está no controle 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 Fala que a mão no ombro E quem está ao seu lado Vamos ouvir a palavra Talvez o inimigo falou na sua mente Não tem mais jeito Não tem mais jeito Mas Jesus está aqui nesta noite O meu final O meu final será feliz Pois é Deus Pois é Deus que está encerrado E a história E a história O meu final O meu final Será feliz Será feliz Pois é capítulo que eu não vivo e não vi Pois é capítulo que eu não vivo e não vi E o meu final não será fim E o meu final não será fim Será feliz Será feliz Mais uma vez Mais uma vez O meu final Será feliz Será feliz Pois é Deus que está escrevendo Pois é Deus que está escrevendo E a história História O meu final O meu final Será feliz Será feliz Pois é capítulo que eu não vivo e não Pois é capítulo que eu não vivo e não vi E o meu final não será fim E o meu final não será fim Será feliz Graças a Deus São Lucas capítulo de número 10 E o versículo 27 Todos leamos A palavra para a nossa meditação O que Deus exige de mim Em relação ao próximo Diga após mim esta frase O que Deus exige de mim Diga Todos O que Deus exige de mim Em relação ao próximo Lucas 10, 27 Todos leamos agora E respondendo Todos E respondendo Ele disse Amarás Ao Senhor Teu Deus De todo Teu coração E de toda A tua alma E de todas As tuas Forças E de todo O teu Entendimento E ao próximo Como a ti Mesmo Amém Pai Celeste Pai Celeste Nós Temos a responsabilidade De falar A tua igreja A tua palavra Nesse instante Abre a nossa mente Abre o nosso entendimento Fala conosco Senhor Que o teu Santo Espírito Tenha liberdade De atuação De atuação Senhor Em cada vida Que a tua palavra Tenha livre curso Tenha livre curso Em cada vida Aqui presente Atinge Senhor O nosso espírito A nossa alma E também O nosso corpo Edifica Os teus filhos Aqui presentes Edifica Senhor A tua igreja Aqui presente Que tu apareça E que eu desapareça Que o teu nome Seja glorificado Se algum pensamento Ou alguma ação Contrária A boa e perfeita Exposição da tua palavra Que seja repreendido Agora Em nome de Jesus E toda a igreja Diga amém Amados O que Deus exige De mim Em relação Ao próximo Esta parábola Do bom samaritano Responde Essa Indagação Nós Anotamos aqui Cinco pontos Para compartilharmos Com os irmãos Que Estão Claros Aqui Neste Texto Que nós lemos No início Desta celebração Nesta noite A bíblia diz Que um certo Doutor da lei Um Especialista Na lei De Moisés A bíblia diz Aqui no versículo 25 Um certo Doutor da lei Tentando-o E dizendo Mestre Que farei Para herdar A vida eterna Veja que Foi uma pergunta Capciosa Maldosa Um doutor da lei Na verdade Este Especialista Da lei Este Estudioso Da lei Do pensamento Mosaico Queria Encontrar Em Jesus Alguma falha Alguma falha De interpretação Alguma falha De comportamento E acusar E acusar a Jesus 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 Então Pergunta A ele Que está escrito Na lei Como lês E ele próprio Responde Não é E respondendo Ele disse Amarás Ao Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma E de todas As tuas forças E de todo Teu entendimento E ao teu próximo Como a ti mesmo E disse-lhe Respondeste bem Palavras aqui De Jesus Faze isso E viverás Diga após mim esta frase Faze isso Diga Faze isso E viverás E viverás Veja que Ele não se contentou Com Aquela palavra De Jesus E no verso Vinte e nove A Bíblia diz Ele porém Querendo Justificar-se A si mesmo Disse a Jesus E quem é O meu próximo Veja que Desculpa a colocação O cabra é maldoso Mesmo aqui Não é Pessoa Queria Trazer Constrangimento Ao mestre Mas Jesus É o mestre Dos mestres Não é É rabi É rabone Não é Rabone Quer dizer O mestre Dos mestres Jesus É Conhecia O pensamento Irmão Josué E E a intenção Dos corações Veja Então amados Que Jesus Ele Responde A este Doutor da lei E respondendo Jesus Diz Descia o homem De Jerusalém Para Jericó E aqui Jesus Trata de Construir Esta Parábola E Responder Por parábola Que era um dos Métodos Que Jesus Utilizava Para Confundir A mente Dos seus Algozes De quem O interpelava De quem O instigava De modo Maldoso E capcioso Jesus Então Ele respondia Com parábolas Era um método Que ele Utilizava Para De forma Misteriosa Para entender Somente Aquele Que Estava Com a mente Aberta Aquele Que cria No mestre Nas Lições Do mestre E é assim Só entende As verdades Do evangelho Quem Abre o coração Para entendê-las Quem Está com a mente Fechada Com o coração Fechado Com a ideia Preconcebida Quem Se ajunta A nós Ou Vem A casa De Deus Com alguma Ideia É É É É É É É Quer dizer É Querendo Somente Descobrir Querendo É Por Perspicácia É Encontrar Falha Buscar Erro Buscar Algum Tipo De É Prática Inadequada Seja de mim De você Ou de qualquer um Essas pessoas Não entendem A verdade Do evangelho A verdade Do evangelho É Para quem Abre o coração A bíblia diz Arrependei-vos E crede No Evangelho Diga após Minha esta frase Arrependei-vos E crede No evangelho Então veja Eis o segredo Porque que muita gente Não compreende A bíblia Não compreende A palavra De Deus Porque não se arrependeu E nem creu No evangelho Não é Para entender A verdade Do evangelho Precisa se arrepender E crer No evangelho Aí o espírito Santo trata De Fazer entender As verdades Do evangelho A traduzir Para as pessoas A verdade Do evangelho As palavras Elas são divinas A linguagem É humana Mas nós temos Que entendê-las A luz Do pensamento De Deus A luz Da mente De Deus Eu vou repetir Isto aqui Que é muito importante Olha A palavra É de Deus A linguagem Utilizada Nesta palavra É humana Mas nós Só entenderemos A palavra A partir Da mente De Deus Você não vai Para a mente Do homem Para entender A palavra Você vai Para a mente De Deus Para entender A palavra Amém igreja Glórias ao nome Do Senhor Pois bem Pois bem O que Deus Exige de mim Em relação ao próximo A primeira coisa Que Deus exige de mim E orientação De Jesus É Amar Ao próximo Como a si mesmo Esta é a primeira Lição E respondendo Ele disse Amarás Ao Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda A tua alma De todas As tuas forças E de todo O teu entendimento E ao próximo Como A ti mesmo Então veja Que Este é o primeiro Requisito Que Deus exige De mim De você Em relação Ao próximo É amar Ao próximo E amar De uma maneira Intensa Se a Bíblia diz Amar a Deus De todo Coração De toda Alma E de toda Força E de todo Entendimento E ao teu Próximo Como a ti mesmo Veja Que coloca No mesmo Patamar O amor Que Eu tenho Que Exercer Em relação A Deus Nós amamos A Deus Interessante Que a Bíblia Manda amar Igualmente Ao próximo Não é Pastor Gilmar Com a mesma Intensidade Não é isso Magela Com a mesma Intensidade Amar a Deus Acima de todas As coisas Amar a Deus De todo Coração De toda Alma De toda Força E de todo Entendimento E a Bíblia Diz aqui Olha E Uma conjunção Aditiva E ao teu Próximo Como A ti mesmo Amém Igreja Que é que Deus Exige de mim Então em relação Ao próximo Ele exige Amor Intenso Amor É a base De todo Relacionamento Humano Nós não nos Relacionamos Com as pessoas É A partir Ou motivado Por uma outra Coisa Se você tiver Algum tipo De relação Com alguém E se essa E se essa Relação For motivada No dinheiro No interesse Na perspectiva De galgar Algum Posicionamento Na sociedade No extrato Social Não dura Não dura Não dura muito É É algo passageiro É Não prospera Não avança Agora se você Ama A alguém Ou se relaciona Com alguém Motivado Com base Com base no amor No ágape Aqui se fala De ágape Com base no ágape Que é o amor Na sua Maior Expressão É o amor Divino É a sublimidade Do amor O ágape Aí este relacionamento É duradouro Amém igreja? Levanta sua mão Que eu quero te abençoar Colossenses capítulo 3 Versículo 14 Diz assim E sobre tudo isto Revesti-vos De caridade Revesti-vos De amor Que é o vínculo Da perfeição Diz o senhor Dos exércitos Deus abençoe Deus te guarde O amor Como base De todo relacionamento Humano Nós já falamos aqui Uma vez Miltinho O amor O amor não é Discursivo Ele é vivencial Repita após mim Esta frase Diga assim O amor Toda a igreja O amor Não é discursivo Ele é vivencial Quer dizer É experimental O amor É experimental O amor Ele precisa Passar por experiência 1 João 3 Verso 18 Diz assim Que não amemos De língua Mas de obra 1 João 3 Verso 8 Nós não podemos amar Só de língua De língua Quer dizer De teoria De fala De aparência Mas Amar Com obras A palavra no original Ali é Ergon Ergon significa Ato Feito Ação Ergon quer dizer Trabalho Quer dizer O amor exige Ação O amor exige Trabalho O amor exige Um ato Um ato Concreto Portanto o amor Não é discursivo Discursivo Ele é vivencial Amém igreja Vamos amar O nosso próximo Desta maneira Vamos lá Você que tem Diferença Com alguém Você que tem Inimizade Com alguém Você que está Querendo romper Relação Com alguém Refaça isso Em nome de Jesus Repense Em nome de Jesus Não crie Inimizade Não faça Barreira De separação O amor Supera Todas as coisas O amor Supera Todas as coisas O ato De amar Jamais Cairá No vazio Jamais Tornar-se Inútil O ato De amar Não voltará Vazio Diga após Minha esta frase O ato De amar Diga Não voltará Vazio Por isso Quem ama Meu amado Quem ama Supera dificuldade Quem ama Supera defeito Quem ama Não vê Defeito Quem ama Quem ama Ama Quem ama Ama e está acabado Amém Você pode dizer para o seu irmão Eu te amo em Cristo Jesus Diga Eu te amo em Cristo Jesus Toninho Quem ama Suporta Não é Quem ama Suporta A Bíblia diz Olha Eu me lembrei de Efésios 4 Verso de número 2 O verso 1 Em diante 4 Diz assim Rogo-vos Pois eu preso do Senhor Que andeis como é digno Da vocação com que fostes Chamados Aí fala o verso 2 Com toda humildade Com toda longanimidade Com toda mansidão E é o segredo do verso Suportando-vos uns aos outros em Amor Diga forte Suportando-vos Suportando-vos Uns aos outros Em amor Então veja que O amor Ele Garante A capacidade De alguém Para suportar O amor É que me dá Capacidade De suportabilidade É que te dá Capacidade de suportabilidade Quem ama Suporta Quem ama Não reclama Amém igreja Quem ama Só quer Ajudar Então Que Deus exige de mim Em relação ao próximo Exige Amor Exige amor Vamos amar mais Amar aquele vizinho Que não nos suporta Amar aquele vizinho Que joga lixo No quintal da nossa casa Amém igreja Amar aquele colega De trabalho Que quer puxar O teu tapete Ou que está puxando O teu tapete Amar alguém Que quer te esbofetear Amar alguém Que quer te apunhalar Pelas costas Não é pela frente Não Pelas costas Porque o covarde Não vem Pela frente Ele só vem Pelas costas Amar o fariseu Amar o fariseu Amar o hipócrita Amar aquele Que se Apresenta De uma maneira Diante de você Fala uma coisa Diante de você E na tua ausência Fala completamente Diferente Tem que amar Essas pessoas Eu aprendi De um grande pastor Um amigo meu Antigo pastor Que me ajudou muito No início Da minha trajetória Ele dizia o seguinte Bittencourt Olha O que importa É o que sai daqui Pra lá Não é o que vem De lá pra cá Não é O que importa É o que sai Do teu coração Não é o que vem Do coração dele O que importa É o que está No teu coração E o que você Dispensa E o que você Põe pra fora É o que sai Do coração O que importa É o que sai Daqui pra lá Não o que vem De lá pra cá Eu não quero saber Como é que ele vem Eu só quero saber Como é que eu vou Amém igreja Eu vou debaixo do amor A maior mensagem Do evangelho A maior mensagem Do evangelho É a mensagem Do amor Amém igreja Ame o teu próximo E Deus vai trabalhar Deus vai abençoar Grandissimamente Esta relação Amém igreja Vamos adiante A segunda verdade É E o que Deus exige De mim É conhecer Identificar Quem é o meu próximo Diga assim Saber quem é meu próximo Vou utilizar esta expressão aqui Pastor Jaime Do Doutor da lei O nomicos Um especialista da lei Ele diz E quem é meu próximo Quem é meu próximo No original A palavra aqui Ela diz respeito É o mais perto O próximo é o mais perto Quem é que está mais perto de você Do ponto de vista geográfico É o teu próximo Olhe pra você Pro irmão que está do teu lado Diga assim É o meu próximo Diga O próximo É aquele que geograficamente Está mais perto Não é Esse é o próximo Agora Existe também O aspecto Social Não é só O próximo Do ponto de vista geográfico Mas É Socialmente falando Quem é esse Meu próximo Não é somente Aquele que está Geograficamente Mais perto de mim Mais perto de você Este próximo É aquele O socialmente Carente Aquele que está Mais carente O mais próximo É o mais carente Diga assim Diga assim O mais próximo Diga É o mais carente Então Veja que É É preciso Ter essas duas Dimensões Ou seja De que De que o próximo É o mais próximo Geograficamente Mas o próximo Socialmente É aquele que É o mais carente É o mais carente E que precisa Da nossa atenção Da nossa ajuda E da nossa Orientação Amém Igreja E do nosso amor A Bíblia diz A ninguém Devais nada A não ser o amor Isso não é palavra Minha não Romanos 13 Verso 8 Põe lá Adri Minha Adri me ajuda A pregar domingo A noite aqui Você percebeu Não é Romanos 13 Verso 8 Vamos ler Vamos ler igreja Romanos 13 E versículo 8 Diz assim A ninguém Em toda a igreja A ninguém Vamos lá Está muito fraco Vamos lá outra vez A ninguém Devais Coisa Alguma Então veja que O próximo Ele é destinatário Do meu amor Do ágape de Deus Derramado em meu coração E no seu coração Então eu sou devedor Em relação ao meu próximo Devedor Em amá-lo Veja Que é uma dívida Irresgatável Maria Inácio É uma dívida Que você não paga Você ama hoje Continua devendo Amanhã Você ama E continua devendo É uma dívida Irresgatável É impagável Pastor Furlan É uma dívida Impagável Portanto O amor ao próximo É uma dívida Impagável Impagável E quem é esse meu próximo Quem é esse meu próximo É o mais perto Geograficamente sim Mas é o mais perto Socialmente Aquele que é carente Que é carente Eu tenho uma dívida E vou resgatar Em nome de Jesus Amém igreja Glória a Deus Você tem uma dívida E vai resgatar Em nome de Jesus Eu vou te falar algo aqui Que vai até te chocar Mas não me importa A palavra tem que ser De contundência mesmo Este Você não pode amar E reconhecer Como próximo Somente aquele Que faz parte Do teu grupo Não é? Desculpe a colocação Da tua tribo Da tua tribo A gente que pensa Não, meu próximo É só do meu grupo Meu próximo É só daquele Aquele que faz parte Da minha tribo Aquele que faz parte Da minha religião O meu próximo É só o da minha religião Tá certo? O da minha raça Aliás, não tem raça Humana A, B, C, O, D Raça é raça É raça humana Esse negócio de raça americana Raça alemã Raça ariana Raça indígena Só existe uma raça É raça humana O que existe São diferenças étnicas Etnias Etnias Agora, raça é uma só Sim ou não? Raça humana Se você chegar em Marte É marciano Se chegar em Júpiter É jupiteriano Se você for pra Platão Aliás, desclassificaram Platão É Platão? Ou Plutão? Plutão, né? Platão não Platão é o filósofo Companheiro de Aristóteles O que é que eu tô fazendo? Se você for pra Plutão Desclassificaram Plutão Plutão não é mais Aquele planeta É uma É uma Diminuíram Rebaixaram pra estrela Não é? Não é mais planeta Então, se você for pra Vênus E assim por diante O que eu quero dizer é o seguinte Que só existe uma raça Raça humana O próximo não é aquele que faz parte Desculpa a colocação da tua panelinha Ele é muito mais abrangente Não é? O próximo É aquele que necessita Amém, igreja? Deus seja louvado Para todos sempre Há um texto em Gálatas Eu quero que a Adri coloque ali Gálatas 6, verso 10 É um texto que Diz assim Então Enquanto Temos tempo Façamos O bem a todos Olha aí A todos Aí vem Um destaque Principalmente Os domésticos da fé Vamos citar este texto? Vamos lá? Então Então Enquanto Temos tempo Façamos O bem A todos Isso não significa Que os que não são domésticos da fé Você também não devem fazer o bem Você também não deve fazer o bem A palavra aqui Fazer o bem É dispensar bondade Generosidade mesmo Não é? Ação bondosa Ação bondosa E este domésticos da fé E este domésticos na fé O original vem da raiz do verbo oikos Que é casa Os domésticos da casa Os domésticos da família Ali é família Os domésticos da família Então E principalmente E principalmente os da casa E principalmente os da casa Os da família Os domésticos da fé Todos são carentes E aqueles Principalmente Os socialmente carentes Ele está Como destinatário Da minha ação bondosa Da sua ação bondosa Amém igreja? Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Deus vai te dar Oportunidade De você Atender e ajudar Pessoas Que se apresentam Na jornada Da sua vida Não é? É preciso termos Esta conscientização Igreja é isso A gente fala Aqui dos três braços Que sustentam O evangelho O braço espiritual O braço Psicológico Não é? Mental E o braço físico O braço social Evangelho é isso É querigma Didaquê E diaconia Ou seja Querigma Ou querusso É pregação Pregação libertadora Jesus Ele Mateus 4,23 Ele atuava O ministério de Jesus Estava centrado Nessas três palavras Era Pregação libertadora Querigma Era Didaquê Ensino Instrução Ensino E finalmente Curando os enfermos A Bíblia diz Mateus 4,23 Quer dizer Dando assistência ao corpo De aconia É de assistir As pessoas Evangelho é isso Evangelho tem que ser Visto na sua amplitude É por isso que nós temos É por isso que nós temos ação aqui Pedagógica Didática Na escola bíblica dominical Temos o cursinho O instituto teológico Atuamos na evangelização O DIN A evangelização O grupo de semeadores Nós atuamos na evangelização Que é a linha de frente É o front Da igreja Do senhor Aqui na terra A grande missão Da igreja Evangelizar os povos Mas também nós temos O nosso trabalho social Que é fundamental O engajamento De cada irmão Aqui presente Amém igreja Glória a Deus Você não já sentiu gostinho De fazer uma boa ação E ficar satisfeito Não é verdade amados Quem faz uma boa ação Fica satisfeito Você não pode ser Aliás Qualquer ação generosa E bondosa Acaba com a nossa soberba E a nossa arrogância Pelo menos abate Diminui A nossa soberba E a nossa arrogância Por isso Enquanto temos Tempo Oportunidade Façamos o bem A todos Principalmente Os da casa Os domésticos Da fé Diz o senhor Dos exércitos Louvado seja Deus Eu quero que você Levante a mão E glorifique o nome de Jesus Glórias a Deus O que Deus exige de mim Em relação ao próximo A terceira palavra Que destacamos aqui Neste texto Está aqui no versículo 34 Deus exige a aproximação Com o próximo É redundante Mas esta é a colocação do texto E aproximando-se A revista e atualizada É uma bíblia Publicada pela sociedade bíblica do Brasil Muito usada Tem comentários no rodapé dela Mas tem uma linguagem Uma linguagem Chamada A linguagem de hoje Lá diz que Achegando-se a ele Utiliza a expressão Aproximando-se Utiliza a expressão Na revista atualizada A bíblia revista e atualizada Achegando-se a ele Achegar Ou aproximar É a mesma coisa Achegando-se A ele Esta expressão Ela tem a ideia De estabelecer relações Estabelecer contato Quer dizer Procurar Estabelecer contato Quem se aproxima do próximo Quem se achega Ao próximo É que quer contato Sim ou não, igreja? É que quer contato Quer dizer Quer manter Relações Relações E nesta Linha de pensamento Quando eu me aproximo Do próximo Existem três Verdades aqui Neste versículo Que o próprio texto Aponta A primeira verdade Está escrita aqui Olha Curar as feridas Cuidar das feridas Diga assim Cuidar das feridas Diga Cuidar das feridas Olha Cuidar das feridas Atolhes as feridas Colocando É Aplicando Azeite E aplicando vinho É Vinho e azeite É Eram utilizados Na antiguidade É Como É Como Medidas terapêuticas É Para Purificar O vinho purifica O vinho ele 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 faz Assepsia Não é E depois se aplicava O azeite Tinha Características Medicinais O azeite Na antiguidade Então veja que A primeira coisa Você se aproximando Do próximo Tem que ter vinho e azeite Para o próximo Quem tem vinho e azeite Aí na vida Para aplicar no próximo Amém igreja Sabe O que que é o vinho O vinho é a palavra E o azeite O azeite É o Espírito Santo O vinho é símbolo Da palavra Sim ou não Símbolo da palavra Símbolo do Do Espírito Santo É preciso Vinho e azeite Quer dizer Curar As feridas Cuidar das feridas A outra expressão Diz assim E pondo Sobre a sua Calvagadura Aqui fala de De orientação Cuidar também Da direção O morimbundo Que foi atacado Pelos salteadores Aquele homem Que foi Atacado Pelos Os salteadores Ele estava Como morto Não é Como morto Completamente Desorientado Este samaritano Colocou Este homem Sobre A sua Cavalgadura E levou até A estalagem Fala de direção O próximo Precisa de direção Quantas pessoas No seu convívio No seu relacionamento Precisa de uma palavra De Deus E você a tem E não abre a boca E eu tenho E não abro a boca Nós precisamos entender Esta verdade Amém igreja Na primeira oportunidade Que você tiver Fale de Jesus Diga que Deus é bom Diga que Jesus é bom Diga que o Espírito Santo É bom Diga que a solução Para aquele problema Diga que há saída Diga que ele está vivo E ainda há esperança Diga que há um caminho Certo E maravilhoso Para adentrarmos A eternidade Diga que existe Solução E que Deus tem um plano Tremendo Um plano maior Para as vidas E para o próximo Que você mantém Contato e relação Amém igreja Deus seja louvado E a terceira verdade A Bíblia diz E cuidou dele Diga E cuidou dele Diga Oh glória Está aqui fala Dizê-lo Dizê-lo Como é importante Nós sabermos Que precisamos Nos aproximar Do próximo Você sabe que tem crente Que Ele se isola Ele não mantém Relação Com pessoas Não da crença dele Com pessoas De outra religião Ele parece Que tem medo Ele tem medo De se relacionar Com as pessoas Não tenha medo Irmão Aquele que está Com você É maior Do que aquele Que está com ele Não tenha medo A tua fé Inabalável Ela não é circunstancial Nós já falamos Sobre isto aqui A sua fé Ultrapassa Circunstâncias E meio ambiente Louvado seja O nome do Senhor Amém igreja A quarta verdade Eu quero concluir Veja que este homem Se aproximou Do moribundo Ali daquele homem Que estava como morto Este samaritano Se aproximou Três etapas Ele teve que superar Ou melhor Três obstáculos O primeiro nacional O obstáculo nacional Não é? Israel e Samaria O judeu Não se dava com o samaritano O segundo obstáculo A religião A religião Do judeu É uma Da Samaria Outra Segundo o que diz O segundo livro dos reis 1724 Os samaritanos Descenderam De assírios Que antes Setecentos Antes de Cristo Aquela região Foi ocupada Por Pessoas Que vieram Da assíria Do antigo Império assírio E ali Surgiu Uma Geração De pessoas Que portanto Não mantinha contato E não tinha relação Com o judeu Então veja O nacionalismo Ele teve que superar Este samaritano Ele superou A religião É Dos nacionalistas E ele superou Uma coisa importante A comunicação O diálogo Capítulo 4 Verso 9 Do livro de João Quando Jesus Estava lá no poço De Jacó Tirando água E que foi abordado Ele que abordou Aquela mulher A bíblia diz No verso 9 Que judeu e samaritano Não se comunicavam Não tinha diálogo E este homem Cuidou Deste homem Que estava Quase morto Este samaritano Cuidou Superou Nacionalidade Nacionalismo Superou A questão De religião E superou A falta De comunicação Superou Portanto a falta De diálogo Louvado seja o nome Do Senhor Deus vai colocar Pessoas na minha E na sua caminhada Necessitadas Para ouvir O evangelho Ouvir a palavra Da verdade Amém igreja? A quarta lição E concluímos Na quinta A quarta lição O que é que Deus Exige de mim Em relação ao próximo Ele exige Usar de misericórdia Diga forte Esta frase Usar Diga Usar De misericórdia Olha E disse E ele disse O que usou De misericórdia Para com ele Esta frase aqui Caracteriza bem A ação Do samaritano Ele usou De misericórdia Usar misericórdia Significa Usar De compaixão A palavra misericórdia No original Quer dizer Compaixão Ela tem a ideia Eleos Tem a ideia De piedade Ativa Piedade Ativa Quer dizer É compaixão Ativa Não é só compaixão É compaixão Ativa Não é só piedade Dó Mas também É piedade Ativa É algo Que tem ação Que implica Numa ação Concreta E finalmente Implica em Bondade Ato bondoso Ato bondoso Ato bondoso Eu queria que você gravasse esta frase Que É toda ação de Deus Ela é carregada de misericórdia Você não vê um ato de Deus Sem identificar O ato de bondade Sem identificar a sua bondade Todo ato de Deus É carregado de bondade Diga após mim esta frase Diga assim Toda ação divina Diga É carregada De misericórdia Carregada de bondade Amém igreja Glórias ao Senhor O trono de Deus É sustentado por graça e misericórdia Aliás Graça e misericórdia É que caracterizam O trono de Deus E uma coisa que eu quero Aqui frisar Neste ponto Para nós concluirmos Que para usar de misericórdia Não precisa motivo Existem pessoas Buscando motivos Para receber misericórdia Ou dispensar Melhor dizendo Misericórdia Não precisa motivo Diga para o seu irmão Não precisa motivo Para você usar de misericórdia Para mim Não precisa motivo Não precisa motivo Todo ato de Deus Todo ato de Deus É carregado de misericórdia Se você ler o Salmo 136 Todo o Salmo 136 Não é? Aquele que só faz maravilhas Porque a sua misericórdia Dura para sempre Não é? Aquele que destruiu Os inimigos do povo de Deus Porque a sua misericórdia Dura para sempre Toda ação de Deus É carregada de misericórdia E Deus não pergunta Para mim Para você Se existe motivo Ele não vê em mim Não vê em você Nenhum motivo Para Ele usar De misericórdia Para comigo E para com você Receba nesta noite Esta palavra No nome de Jesus No nome do Senhor Jesus E finalmente Fazer da mesma maneira Fazer igual o samaritano Que é que Deus exige de mim Em relação ao próximo Ele exige uma prática semelhante Ao samaritano Meu amado Não seja igual o sacerdote Que conhecia os ritos E passou de largo O sacerdote é aquele que conhecia Toda a liturgia E toda a religião Viu o morimbundo E passou de largo Não seja igual o levita Que é o descendente de Levi Aquele que tinha Tinha raiz Tinha estirpe Tinha pedigree Poderia muito bem Ajudar o próximo Mas não o fez Não o fizera Mas um samaritano Um estrangeiro Que não tinha nada a ver Com aquela situação Ele teve compaixão Usou de misericórdia E atendeu Aquele necessitado Aquele próximo Deus abençoe Se alguma verdade Atingiu seu coração Aplique-a Na sua vida No dia a dia E Deus vai te fazer crescer Te fazer prosperar E vai te abençoar Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Deus seja louvado Glória a Deus Vamos lá Vamos lá Aplausos 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 Glória a Deus Por essa palavra maravilhosa Que ouvimos nessa noite Deus está falando Irmãos Aleluia Então vamos louvar O Senhor com um hino Também conhecido A igreja Que diz assim Cristo O que eu fiz Pra me amar Tanto assim Nós não fizemos nada Irmãos Ele fez tudo por nós Deus enviou Seu único filho Jesus Cristo Para dar a vida Na cruz do Calvário Para que eu e você Nessa noite Pudéssemos ter liberdade E poder louvar O seu nome Olha pra você mesmo E pergunta Cristo O que eu tenho feito Pra você me amar Tanto assim Vamos louvar a Deus Amém Amém Cristo Cristo Eu só errei Só errei E não me esforcei Cristo Oh meu grito O que eu vi O que eu fiz Pra me amar Tanto assim Oh Cristo Cristo Amém 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 Cristo Cristo Eu só errei E não me esforcei E não me esforcei Eu não me esforcei Eu não me esforcei Eu não me esforcei Eu não me esforcei E não me esforcei Eu não me esforcei E não me esforcei Eu não me esforcei Oh, meu Cristo Deus é bem E não desforçai Glória ao Senhor Pelo amor Através de Jesus Cristo Cante conosco dizendo assim Cristo, o que eu fiz pra me amar tanto assim? Cristo 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 O que eu fiz O que eu fiz Pra me amar Pra me amar tanto assim? Cristo 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 Só errei Só errei E não desforçai Cristo O que eu fiz pra me amar tanto assim? Cristo Cristo Oh, meu Cristo Só errei Só errei E não desforçai O que eu fiz pra me amar tanto assim? Cristo Cristo O que eu fiz pra me amar tanto assim? O que eu fiz pra me amar tanto assim? Cristo Glória a Deus Glória ao Senhor Queridos Queridos Abaços Eu acho aí no coral Eu sou bem-vindo ainda? Amém? Grupo de jovens Maravilhoso, né? A regência da filha do pastor Arthur Lipecú Irmãs E essa igreja maravilhosa Deus abençoe cada um dos irmãos Continue prosperando E dando crescimento A esta igreja A este ministério E se você sentir tocado pelo Senhor Investir A sua semente no quarteto alfa Você poderá fazer lá fora No final do culto Através dos CDs E DVDs Você estará semeando no ministério Que, como eu já falei Estamos caminhando Há o 29º ano Fazendo a obra do Senhor Com muita seriedade E com muita humildade Reconhecendo que quem brilha é Jesus Quem é astro e estrela É o Senhor Jesus Nós somos apenas vaso de barro Sendo usados na mão do Mestre Se você quiser Fique à vontade No final você poderá semear O nosso ministério Mesmo que você já tenha Se você for tocado pelo Senhor Faça isso E eu creio que o Senhor Vai te abençoar Mais uma vez Pela sua semente Investida no nosso ministério Amém? E setembro passado Nós estivemos na Europa Mais uma vez Estivemos na Itália Pela primeira vez Voltamos na Inglaterra E estivemos na Bélgica E da Inglaterra pra Bélgica Pode ser um fato Muito interessante Nós cantamos primeiro Na Itália Foi uma benção Uma igreja muito boa O pastor Antônio Conheceu Uma igreja de 600 membros Mais ou menos Depois nós fomos pra Inglaterra Em Brighton E Londres Não, outro pastor Outro ministério E depois Fomos pra Bruxelas E o pastor Tem curva O pastor de Bruxelas Pediu pro secretário Da igreja Passar a carta Pra mostrar Na imigração Na entrada Na Bélgica E o secretário Anotou o e-mail Errado E não mandou A carta Chegou a hora do voo Nós pegamos o avião Falamos Vamos assim Apenas anotamos O papel O telefone do pastor Ou não do pastor Fomos lá Chegamos lá Na imigração O consul O oficial da imigração Perguntou Vocês vão pra onde? Falei Não sei É A igreja evangélica O endereço Não tem Eu só tenho O nome do pastor E o telefone do pastor Vocês vão ficar hospedados Aonde? Também não sei Aí eu acho que ele pensou Esse rapaz Esse pessoal Tá pensando Que Estão pedindo Pra ir embora mesmo Aí eles Abaraçaram a cabeça Começaram a falar em francês Um com o outro E pegou os quatro passaportes E pegaram O meu acompanho Fomos pra uma sala Chegamos lá Tinha muçulmanos Tinha pessoas Tudo Tudo jeito Meu Deus E agora Ficamos ali Orando ao Senhor No Espírito E os muçulmanos Já estavam no tapete Orando E aí depois Vem dois oficiais E perguntaram Mais uma vez O nosso motivo de viagem Nós falamos Que era uma viagem Missionária No congresso de missões E eles pediram Pra aguardar mais um momento Depois vieram Mais outro oficial E nos levaram Pra uma outra sala E tem uma mesa Tinha vários oficiais sentados E naquele momento Nós perguntamos Explicamos Nosso motivo da viagem Perguntamos Posso cantar uma música O oficial falou assim Come on Cante Sing Cante Aí nós começamos A cantar a capela Eu comecei a entrar Oficiais dentro da sala Mais oficiais dentro da sala Mais oficiais dentro da sala Quando nós terminamos Eles aplaudiram Falaram assim Congratulation Thank you Thank you Vocês são muito bem vindos No nosso país Carimbaram os passaportes E nos levaram até lá fora E agradecendo Pela nossa estrada Ali no país Na Bélgica Tudo isso é o Senhor Tudo isso é o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tudo isso porque Ele é o nosso pastor E nada nos faltará E Ele é o teu pastor E nada nos faltará Quando o pastor Bittergou Falou assim Diga aos irmãos Que estão ao seu lado Que você tem uma boa semana E eu creio que tem pessoas Aqui que tem uma semana Que nunca teve Serão alcançadas Pelas bênçãos do Deus Com a fama tão especial Que no próximo domingo Estarão aqui testemunhando O que o Senhor fez Durante essa semana Porque Ele é o teu pastor E nada vai te faltar Nós vamos encerrar Junto com a igreja Com esse louvor tão conhecido E antes que você cante Esse louvor Eu gostaria Como foi pregado Nessa noite Para você amar O seu próximo E que você abraçasse Pelo menos Dois próximos a você E dissesse assim Meu irmão, meu irmão Senhor é o teu pastor E nada vai te faltar Aleluia Ele te suple Em todas as coisas Ele te suple Em todas as coisas Amém O Senhor é meu pastor A da arte de me faltar Eu me girar E na cabeça Quando o mal tem de sentar Mesmo que eu entrei o meu O Senhor é de um prazer O Senhor é meu pastor Por isso nada Por isso nada Por isso nada O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor A da arte de me faltar O Senhor é meu pastor A da arte de me faltar O mal tem som E em que eu me libertar Só me libertar A igreja louva E só quem se acredita Nessa promessa O Senhor O Senhor Vem forte A da arte O Senhor O Senhor A da arte de me faltar O mal tem som Vem sobre mim. Vem para sempre, sempre, sempre amém. Maravilha, diga maravilha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá, Divaldo. O Senhor é o meu pastor, nada, nada há de me faltar. O Senhor é o meu pastor, nada, nada há de me faltar. Vem sobre mim. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. O glória. Deus abençoe, para Jesus é mais forte. Glória a Deus. Eu quero... Eu quero perguntar se tem alguém que gostaria de se render ao Senhor Jesus nesta noite. Tem alguém? Erga uma de suas mãos. Alguém que queira fazer parte desta igreja, de assumir um compromisso com o Evangelho. Um compromisso com Jesus. Tem alguém? Nós não insistimos. Mas é nosso dever abrir esta oportunidade no final de cada celebração, antes da benção apostólica. Eu insisto mais uma vez. Tem alguém que gostaria de se... Deus abençoe o irmão Túlio. Irmão Túlio. Irmão José, traga o irmão Túlio aqui. Vem aqui a frente, irmão Túlio. Pastor, acompanhe o irmão Túlio, pastor Gilmar. Isso, o William, o Vilban. Hoje de manhã na Escola Dominical. Pode vir. Pode vir aqui a frente. Isso, olha que maravilha. Aplauda o Senhor pela vida do irmão Túlio. Deus abençoe. E o Gustavo? Cadê o Gustavo? O Gustavo está com as crianças. Ele trouxe o filhinho dele aqui na Escola Dominical. O César está presente? Deus abençoe, César. Vem aqui a frente, César. Eu quero te apresentar a igreja. Aplauda o Senhor pela vida do César também. Está se agregando a igreja. Glória a Deus. Cadê a Bíblia, César? Está lá no banco, né? Mas venha cá. É César de quê? César? César Vieira, não é? Aqui tem outro César, né? Então, César Vieira. Ou César Augusto. É mais fácil de gravar, né? César Augusto. O rei César Augusto, não é? O imperador. O imperador. A esposa do César. Levante a mão. Levante a mão. Cadê a esposa do César? Aonde? Assim, a direita. Deus abençoe. Como é que é o nome dela, César? Zélia. Zélia, Zélia. Deus abençoe. Obrigado, Zélia, pela presença. Tem mais alguém que gostaria de se apresentar e fazer parte da Igreja de Deus? Quero agradecer a presença. Josué, obrigado pela presença, tá? Josué, obrigado, pai do Arthur, a esposa. O Arthur tá crescendo, né? Deus abençoe. Eu quero agradecer a presença. Quinho. Quinho, faça assim. É Quinho ou não? O Quinho não tá presente, né? Muito bem. O Quinho tá ausente. Nós temos que ir atrás do Quinho. Depois que ele casou, sumiu da Igreja. A gente precisa ir atrás dele. A irmã Benedita. Aquela irmã Benedita aqui, irmã Cida. Cadê a irmã Benedita? Nunca mais a vi aqui no conjunto. Hein? Tá com o filho doente? Então vamos... Vamos orar por ela. Amém? Aplauda o Senhor pela vida do César e do irmão Túlio. Graças a Deus. Obrigado, viu, Juliana, Antônio, olha aí. Obrigado pela presença. Eu quero que os irmãos orem pelo doutor Aydan, tá? O doutor Aydan, aqui de Santo André, ex-prefeito desta cidade. A gente precisa muito orar por ele. É... Tenho impressão que... É... Tenho impressão. Amém, igreja? Vamos... Hein? Isso. Vamos orar por ele. Quem vai orar pelo doutor Aydan, levante a mão. Eu quero que a igreja... Isso. Toda a igreja orando por ele. Pra Deus fazer o seu querer, a sua vontade, na administração aqui desta cidade. Tem uma coisa aqui que eu quero revelar pros irmãos, pra igreja. Desde setembro do ano passado. Depois de muita insistência. Desde setembro. O projeto nosso, da galeria e do elevador que a gente precisa colocar pra ter acesso ao salão social. E... Desde setembro. Tá na mesa de uma pessoa em Santo André. E essa pessoa não assina o projeto. Já cumprimos todas as exigências. Eu já falei com todo o pessoal da administração. Não vou citar o nome aqui. É um absurdo. É um absurdo, né? Então, eu não quero falar mais não, pra não entrar na carne, porque eu tô no espírito agora. Amém, igreja? Então, os irmãos sabem o que eu estou falando. No momento oportuno, vamos fazer a recomendação necessária pra igreja. Mas não aguento mais, né? Essa administração tem que... Deus a intervir. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. A bênção apostólica. Agradecendo a Deus pela vida desses dois irmãos aqui. E também, é... Agradecendo ao Quarteto Alfa. Quem vai passar lá na saída, o Edvaldo vai estar lá dando um autógrafo. Tá certo? É... Pode ir. Faça a voz, Edvaldo. Pode ir pra lá. Eu acho que é melhor vocês irem antes, porque o povão... É... O Edvaldo vai estar lá junto com os irmãos. Tá? Com o Luizinho, com o Miltinho e com a Maria Inácia. Eu quero que os irmãos abençoem o Quarteto Alfa. É... Eles vão voltar sem nenhum CD. Eu não sei quantos eles trouxeram. Mas eu quero que os irmãos abençoem. Amém, igreja? Amém. Os irmãos estão comigo? Amém, igreja? Amém. Isso. Então passa lá e adquira um CD do Quarteto Alfa. Pra presentear alguém, não é? E... Sábado às 19h30, ensaio com a nossa orquestra. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam... Amém! Terminada em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. 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 E aí E aí